A cura para você mesmo, sem notar o tempo que perdeu Mesmo Cristo abandonado numa cruz Me deu dois lados pra escolher entre você e eu Somos o teu No mesmo tempo que perdemos o tempo No mesmo tempo que perdemos o tempo Entre um e outro cigarro vejo você do outro lado Deixando o medo lhe vencer Sua vida toda despedaçada Por que nos aprender? Errando tudo aquilo que aprendeu Somos o tempo No mesmo tempo que perdemos 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 o tempo Lá e rau 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 Lá e rau